Se você beber azeite de oliva por sete dias, veja o que acontecerá no seu corpo. Assista até o final e prepare-se para receber um presente incrível. Eu vou te ensinar a receita secreta dos centenários de Ikária, uma ilha da Grécia conhecida pelos seus habitantes viverem mais de 100 anos e com muita saúde. Um remédio natural caseiro simples que muitas pessoas que passaram dos 100 anos utilizam. No primeiro dia você dará um passo rumo à prevenção de problemas. O azeite de oliva é rico em antioxidantes que têm o poder de combater inflamações em nosso corpo, como artrite, sinusite, asma, entre outros. No segundo dia, os antioxidantes do azeite de oliva agem como uma defesa ativa contra doenças. Eles neutralizam radicais livres, fortalecendo suas defesas e contribuindo para a resistência contra diversas condições adversas. No terceiro dia, destacamos a capacidade do azeite de oliva em reduzir inflamações, proporcionando um bem-estar físico e interno. Uma abordagem séria para melhorar sua qualidade de vida. No quarto dia, ao adotar o azeite de oliva, você experimentará um controle eficaz do colesterol, reforçando assim o sistema cardiovascular. Uma medida sólida para promover um coração mais saudável. O quinto dia traz melhorias estéticas através do azeite de oliva, nutrindo profundamente a pele e promovendo uma aparência saudável. Emagreça de forma saudável com nosso plano alimentar. Acesse o site da Bio.